Cidade de Seres recebe novo fórum. E você vai ver também que o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás agora é cidadão piresino. E mais, Dia Estadual de Julgamentos Colegiados é lançado em Goiás. E em nossos estúdios, uma entrevista com o juiz federal Hugo Otávio. Ele vem ao Justiça em Foco falar sobre o trabalho da Câmara Técnica de Saúde, que está completando um ano. Estes são os destaques desta edição do Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal que está no ar. E a Cidade de Seres recebeu um novo fórum. Com a nova estrutura mais moderna, agora a comunidade vai ser ainda melhor atendida. Acompanhe. A Cidade de Seres fica a cerca de 180 quilômetros de Goiânia e possui mais de 20 mil habitantes. Foi lá que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Leobino Valente Chaves, era aguardado para fazer a entrega do 12º novo fórum nessa gestão. O Tribunal de Justiça de Goiás manifesta justa gratidão à Prefeitura Municipal de Seres, pela inestimável colaboração dela recebida, na esperança de retribuí-la, não apenas com a entrega deste moderno prédio à comunidade seresina, mas certamente pelo atendimento do coravante melhor em quantidade, agilidade e qualidade dos serviços judiciários. Além das autoridades locais, o governador Marconi Perillo também compareceu ao evento. O prefeito Edmário de Castro não escondeu a satisfação pelo município em receber uma sede própria do Poder Judiciário. Estamos extremamente agradecidos pelo Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça ter construído um prédio tão moderno, tão bom, que com certeza vai trazer mais qualidade no atendimento à população, como também aos funcionários que aqui trabalham. Portanto, o Seres está extremamente feliz, orgulhosa dessa obra tão importante, tão nobre para a nossa gente, para o nosso povo. Para que os servidores possam desempenhar melhor os trabalhos, a nova estrutura conta com modernas instalações, computadores novos, salas amplas, central telefônica e sala de monitoramento 24 horas. O servidor Wellington, assim como os demais colegas, acredita em uma justiça mais humanizada e com mais qualidade. Essa construção que está sendo inaugurada hoje, ela vai satisfazer todos os jurisdicionados da comarca, que é composta por Seres, Ipiranga e Nova Glória. E a acessibilidade aqui também é muito boa e a qualidade também, a qualidade de vida que nós vamos ter quando estivermos aqui vai ser bem melhor do que era no antigo prédio. O diretor do foro, Lázaro Alves, já atua na comarca há mais de dois anos. Além dos jurisdicionados de Seres, o distrito de Nova Glória e Ipiranga também serão beneficiados com a nova casa do Judiciário Goiano. Nós vamos ter, a partir de hoje, um prédio diferenciado, que teve um incremento em tecnologia e modernização por parte do Tribunal de Justiça, desse movimento constante de evolução que nós temos tido aí pela administração. Durante a solenidade, o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás recebeu várias homenagens. Entre elas, o título de cidadão seresino pelos relevantes serviços prestados ao município. Caso o meu nome vá parar no SPC e a empresa não me avisa, como eu devo proceder? Se a anotação foi irregular, se a dívida não existir e mesmo assim houve essa anotação, a pessoa pode procurar essa reparação, pode procurar pedir em juízo essa baixa dessa negativação e também obter uma indenização por danos morais. O PROCON também age nesses casos com bastante eficiência, ele intermedia, ele chama o responsável pela negativação para que a solução também seja solucionada. Então, em síntese, a responsabilidade é do órgão mantenedor e se essa negativação for indevida, ele pode procurar na Justiça a reparação dos seus direitos ou mesmo tentar administrativamente, via PROCON, solucionar o problema. E o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás agora é cidadão piresino. Você vai acompanhar agora como foi a homenagem lá na cidade de Pires do Rio. Confira. Ao longo de todo o ano, várias homenagens foram prestadas ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Leobino Valente Chaves. A cidade de Pires do Rio também presenteou o chefe do judiciário com o título de cidadão piresino. Ser admitido ao seleto convívio dos cidadãos e cidadãs deste município, tão tradicional quanto progressista, constitui prerrogativa a poucos concedida, o que só aumenta a responsabilidade de quem dela desfruda. A atuação exemplar na vida pública e particular foi o que motivou a homenagem. Com a iniciativa do vereador José Antônio da Silva, a honraria foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores. Pela decência, pelo que o mesmo tem feito em prol da justiça goiana, Pires do Rio não poderia deixar de ter um filho tão ilustre como é a pessoa do vereador Leobino. E nós ficamos satisfeitos, alegres por receber um filho tão ilustre na nossa cidade. A gente está homenageando um homem digno, um homem correto, um homem de luta, que tem história, que tem família, que tem passado e que está no presente e que tem um futuro brilhante para nos ensinar muita coisa. Daqui a pouco você confere como foi o lançamento do Dia Estadual de Julgamentos Colegiados. Em instantes, aqui no Agenda Judiciária. E atendendo a meta 3 da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, foi lançado o Dia Estadual de Julgamentos Colegiados em todo o Estado. Confira. O coordenador do projeto e juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça de Goiás, Rony Paissandri, foi quem fez a abertura do Dia Estadual de Julgamentos Colegiados. Membros do Conselho Nacional de Justiça e os juízes da primeira e segunda turmas recursais estiveram na solenidade. Nessa primeira edição, 800 recursos foram julgados em todo o Estado. Esses processos que chegam às turmas recursais para julgamento, eles são oriundos dos juizados especiais cíveis e criminais. Nesse caso aqui da segunda e primeira turma de Goiânia, são aqueles oriundos dos juizados de Goiânia. Então, a parte entrou com processo, vamos supor, no juizado cível, o juiz deu sentença, ela não se conformou com a sentença, ela recorre para as turmas recursais. Então, dessa forma que esses processos chegam aqui às turmas para julgamento. O projeto tem a intenção de realizar uma força-tarefa a cada 60 dias para julgar os recursos acumulados. O objetivo é alcançar a redução de 63% na taxa de congestionamento de processos gerados pelos juizados. Esta é a meta 3 da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás. Enquanto em Goiânia o tempo médio de tramitação de recursos é de um mês, no interior do Estado chega a quatro meses. Nesse dia, foram 20 turmas recursais. Cada uma com quatro juízes, divididos em 13 regiões. Nós devemos julgar hoje mais de 10% desse acervo. Lembrando que cada processo tem a sua situação específica. Às vezes tem embargos, pode ser que tenha recurso extraordinário. Sempre tem processo ingressando. A sessão, quando é realizada, é só o arremate de todo o trabalho. Olha, nesse meio jurídico tem muitas palavras, termos, às vezes com um significado um pouco difícil de entender. Se você tem alguma dúvida, então fique atento porque o Agenda Judiciária vai ajudar você a esclarecer agora, porque começa o quadro Juridiquês. Sempre que existe uma ação, você tem um bem jurídico que é tutelado nessa ação. Vejamos, um crime contra a vida. Qual o bem jurídico tutelado? A vida. Quando você disputa um terreno com alguém, qual o bem jurídico tutelado? O direito à propriedade, o direito que você tem aquele bem. Existem algumas ações que a causa que está sendo discutida é tão pequena, o conteúdo jurídico tutelado é tão pequeno que os tribunais vêm aplicando o chamado princípio da insignificância. Uma pessoa, por exemplo, que entra num supermercado e rouba um pacote de arroz, você não vai condenar essa pessoa por isso. Por quê? Porque o bem jurídico tutelado, um pacote de arroz, ele é de uma insignificância tal que não compensa você movimentar a máquina judiciária para colocar uma pessoa na cadeia por causa de um bem de tão diminuto valor econômico. Então, são exemplos que se amoldam ao chamado princípio da insignificância. A ação recisória é uma ação que visa invalidar uma decisão já transitada em julgado pela superveniência de algum fato novo ou por algum fato que não foi apreciado e que a lei considera tal que enseje a reabertura do caso. A ação recisória reabre um processo que já transitou em julgado. Litos consórcios. Quando nós temos no polo de alguma ação uma ou mais pessoas que têm o mesmo objetivo comum na ação, você, por exemplo, quer entrar contra o Estado de Goiás, você é policial militar e você tem um direito que, eventualmente, o Poder Executivo não te pagou. Você reúne um grupo e entra, você tem uma situação de litos consórcios. Vocês têm a mesma causa de pedir, vocês desejam funcionar num regime de litos consórcios e vocês irão demandar numa mesma ação vários postulantes nessa mesma ação, num sistema de litos consórcios. A comarca de Lusiânia realizou o mutirão do júri. Foram cinco dias de muito trabalho e cerca de 40 processos julgados. A cidade de Lusiânia fica a cerca de 200 quilômetros de Goiânia e tem mais de 20 mil habitantes. Situada na região do entorno de Brasília, tem alto índice de criminalidade. Na comarca local tramitam mais de 5 mil processos só na área criminal. Para dar mais serenidade a esses casos, a Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, junto com a diretora do foro, Alessandra Gontígio, realizaram o mutirão do júri. Aqui já é uma região muito violenta, o número de julgamentos são sempre muito grandes as pautas mensais dos júris. Havia júris antigos aguardando por solução, acumulado ao fato de que a vara está desprovida sem juiz e os juízes da comarca que estavam vindo, fazendo um júri e outro para não deixar que esses júris se acumulasse. Mas já havia 67 processos prontos para julgamento. Então, em uma semana, nós resolvemos tentar realizar esses 40 júris. No mutirão, foram julgados somente os crimes dolosos contra a vida. O evento contou com apoio de 11 magistrados, 16 promotores, 42 advogados e 200 jurados. O magistrado Romério do Carmo atuou 10 anos na região e conhece bem as dificuldades que a justiça enfrenta em relação à violência no município. Essa região do entorno do Brasil é reconhecida como uma região muito violenta e, de consequência, a demanda por realização de sessões do Tribunal do Júri é muito alta. Então, com essa movimentação, a gente consegue agilizar e dar efetividade à prestação jurisdicional. Essas iniciativas todas sempre têm que ter o apoio de todos os nossos profissionais da área para que possam esses processos serem julgados. Rui Barbosa dizia, justiça tardia não é justiça. E já no próximo bloco, vamos falar sobre a Câmara Técnica de Saúde, aqui no quadro Justiça em Foco. Não perca! Hoje no Justiça em Foco, o nosso assunto é sobre a Câmara Técnica de Saúde, que está completando um ano, que foi instalada em Goiás. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o juiz titular da 6ª Vara da Justiça Federal em Goiás, Dr. Hugo Otávio, que é coordenador da Câmara. Qual é mesmo a atribuição, a finalidade essencial dessa Câmara? O CNJ foi enfático de que os tribunais precisavam fornecer ao magistrado, para dar solução, uma consultoria específica, uma consultoria que fosse exclusiva do magistrado, para que desse segurança. E os casos de saúde são especialmente complexos e difíceis. Não só difíceis do ponto de vista médico, farmacêutico, mas também difíceis em como fazer o encaminhamento deste caso dentro da estrutura administrativa do SUS. Para isso serve a Câmara. A Câmara serve para uma orientação ao magistrado e como proceder nos processos de saúde. No quesito celeridade, qual a avaliação do senhor? O tempo médio entre a entrada de um pedido e a saída tem caído bastante nos últimos meses. Trata-se de uma ação do CNJ que, a princípio, no que diz respeito ao próprio CNJ, tem dotação zero. De tal maneira que é uma iniciativa que sobrevive de parcerias. Os parceiros, no caso, notadamente, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde tem fornecido pessoal e tem nos dado muito apoio nessa iniciativa. Mas é claro que para que nós ganhássemos em celeridade, chegássemos no nível que nós realmente queremos e precisamos, precisaríamos pelo menos dobrar o nosso atual corpo. Nós sabemos que saúde é prioridade. Até aí a razão da existência da Câmara, né, doutor? Agora, quais são os casos mais comuns? Tem havido, de fato, lamentavelmente, ocorrência de consultas relacionadas a casos dramáticos de inexistência de indisponibilidade de vagas de UTI e internação regular. Nos chegam também consultas em número muito considerável de pacientes de câncer. O paciente de câncer, ele precisa do sistema em várias etapas de diferentes formas. Existem inúmeras consultas referentes a esses pacientes. Pacientes psiquiátricos, também drogas psiquiátricas, principalmente para esquizofrenia. Há também a necessidade de expandir hoje a sede da Câmara para o interior. Muito embora a Câmara esteja sediada, a sua sede física, seja o Fórum de Goiânia, sétimo andar. Na verdade, nós atendemos a consultas de todo o Estado, primeiro e segundo grau, tanto da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal. Então, nós temos feito esse atendimento ao interior. É claro que o ideal seria, para fins de celeridade, de conhecimento mais próximo dos problemas que houvesse unidades também no interior. Mas eu acredito que a estratégia seja a expansão da estrutura que está presente em Goiânia, que já vem atendendo as consultas dos magistrados do interior. Qual que é o procedimento para o magistrado conseguir essa consultoria? Basta que ele nos mande um e-mail com a cópia do ofício escaneado, ofício em que ele está remetendo a consulta e cópias das peças mais importantes da documentação médica e da petição inicial. Com esses documentos, nós podemos produzir uma resposta adequada. Em havendo necessidade, a própria Câmara entra em contato com o magistrado ou com a sua assessoria. Doutor, para concluirmos, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, uma avaliação deste um ano de existência da Câmara Técnica de Saúde. Acredito que a Câmara é um exemplo de que, em havendo iniciativa, em havendo força, trabalho em um determinado sentido, coisas pouco prováveis acontecem. Se há tempos atrás me perguntassem, olha, nós faremos uma iniciativa de apoio para a consultoria dos magistrados, com dotação a princípio zero, precisando de um congraçamento muito grande entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal, que se entendem muito bem no Estado de Goiás, mas que convivem pouco pelas atribuições. Então, elas terão que se congraçar, terão que chamar secretarias, demais órgãos e produzir do zero um órgão consultivo. Eu acredito que, tendo em vista todas essas adversidades e todas essas características, que, como eu disse, acho que se me fizessem a pergunta há tempos atrás, eu diria, olha, muito dificilmente isso se realizará, isso será possível. E a Câmara existe, ela funciona, ela trabalha, ela presta consultoria, tanto ao primeiro quanto ao segundo grau, ainda longe da celeridade que nós gostaríamos, mas progredindo. É uma prova de que quando se empreende um esforço com real força, né, as coisas se fazem possíveis. Nós conversamos, então, com o juiz titular da sexta vara da Justiça Federal em Goiás, doutor Hugo Otávio, que veio ao quadro Justiça em Poco falar sobre a Câmara Técnica de Saúde, que está completando um ano aqui em Goiás. E agora é hora de você saber como agir em determinadas situações que acontecem com maior frequência nesta época de final de ano. Quem dá as dicas é o juiz G. Seir Coelho, de Alcântara. Confira. Como você deve proceder se sua bagagem for extraviada? Você, como consumidor, deve procurar sempre resolver o problema administrativamente, ou seja, você vai procurar a empresa pela qual você viajou, seja de ônibus ou seja de avião, e ali, então, procurem os responsáveis para que, então, tente fazer um acordo no sentido da localização da sua bagagem. Caso não consiga ou não seja bem atendido, como é uma relação de consumo, você pode ir até o PROCON e, ali, então, registrar a sua reclamação. Caso não dê certo, ainda resta você ir até o Poder Judiciário e, ali, propor uma ação, então, para a restituição da sua bagagem, uma ação de indenização por perdas e danos. Se você fez uma compra com um cartão de crédito, vamos dar um exemplo, de R$ 150,00. E, ali, foi debitado, portanto, um valor equivocado de R$ 1.500,00. Você não percebeu no momento. Chegando em casa, você percebeu o erro. Como que você deve proceder? Primeiramente, você deve dirigir-se ao local onde você fez a compra, ao estabelecimento comercial, e tentar fazer a negociação ali para ver se há, ali, uma devolução do dinheiro. Caso não haja, você pode, então, acionar a operadora de cartão de crédito e falar, então, a respeito do erro para que haja um estorno. E, caso ainda não seja possível, você pode, então, procurar, também, o Poder Judiciário e, ali, propor, então, uma ação específica, pelo valor, teria que ser o Juizado Especial Cível, para, então, tentar receber, ali, aquela diferença pela qual você tem direito. Você vai conhecer, agora, algumas decisões interessantes que foram tomadas pelo Judiciário Goiano. Acompanhe. Uma mulher foi acusada de matar uma moradora de rua, em novembro, no setor Jardim Dom Fernando I, em Goiânia. O crime teria sido motivado por causa de uma pedra de craque. O juiz G.C.I. Coelho de Alcântara, da primeira vara criminal da comarca de Goiânia, converteu em preventiva a prisão em flagrante de Maria de Lourdes Pessoa Lira, conhecida como Lurdinha. E um casal que se sentiu ofendido, em uma página criada dentro do site de relacionamento Orkut, entrou com um processo contra a empresa Google. A turma recursal da 5ª região, por meio de seu relator, juiz Lício Mar Fernandes da Silva, reformou sentença da comarca de Catalão e julgou, improcedente, pedido de indenização por danos morais. Para o magistrado, a atividade desenvolvida pelo Google é de provedora de conteúdo, tornando disponível na internet as informações encaminhadas por seus usuários e não de fiscalização do que é postado. E chegou a hora da nossa homenagem aos juízes e também desembargadores que fazem aniversário na próxima semana. Confira aí a lista. E chegamos ao fim de mais um programa Agenda Judiciária. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se encontra no próximo programa. Boa semana. Tchau. Tchau.